É isso aí galera, sejam bem-vindos aqui a Sombra de Mordor Mais um episódio, mais uma missão que a gente vai fazer E vamos lá, estamos chegando aqui É I1 para iniciar a missão E aceitar Vamos lá, o cara está me chamando, ele vai querer trair os caras, eu vou pular Bom, aqui está uma setinha para eu escolher, está mandando eu colocar aqui Então, agora eu vou ter informações sobre o Goroth Ele é um capitão veterano, vendo coisas nos cantos dos olhos, como memórias ou morte Alvo localizado, em missão principal Então esse aí deve ser meu alvo Bom, ele tem uma fraqueza, medo de Karagors E se eu se aproximar de um Karagor, ele perderá parte de suas forças e tornará um alvo mais fácil Beleza, vamos continuar Ele também tem forças, ele é imune a ataques à distância, portanto esse tipo de ataque não casará dano Então nada de flechada nele Ele também tem um ataque forte e poderoso, leva em servidores de Rooks para protegê-lo Então a manha é matar os caras primeiro Ok, novo alvo Bom, agora a gente tem que seguir o Rat Bag A manha é matar todo mundo que está em volta do cara primeiro, mas depois sentar burdoado nele Vamos lá, a gente está seguindo o cara Ele está seguindo automático, eu não estou nem colocando para frente nem nada Tem inimigo logo ali, mas como eu tenho que seguir o Rat Bag, eu não vou atacar o inimigo não E esse Rat Bag está me ajudando porque ele quer ficar no lugar do outro capitão Então ele é tipo um X-9 traírem, entendeu? Todos eles irão ter, quando eu entrar na panelinha do momento Acho que a gente está chegando no lugar que tem que ir Vamos lá, mantém o Rat Bag vivo Ih, caramba Então eu tenho que pegar o cara, né? O professor desbloqueou um ataque frontais e precisa ser atacado pelas costas Pressiona o X Ok Agora atacado pelas costas, vamos lá Ai, caramba Eu esqueci de apertar o triângulo Ai, tem que apertar X também, caramba Essa daqui está difícil, hein? Mas aqui com certeza eu vou morrer Ó, já tomei dois Eu fico com a mania de apertar triângulo, velho Opa, ah, velho, agora eu esqueci de apertar triângulo Beleza Mata, mata, mata Ué, a Rat Bag está sofrendo dano, mas eu não Pô, eu estou tentando entrar lá, cara, eu não estou conseguindo Toma Sai do meio, Rat Bag Senão eu vou quebrar você também Muito bem, Vatião Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth Tá, e agora? Visualize suas petas Goroth persegue o Rat Bag há anos Caramba, eu estou com o life baixo pra caramba 50 centavos de life Vamos lá, hein? Mas Rat Bag nunca vence Na última vez, ele jogou o Rat Bag para o cara Agora eu tenho que continuar seguindo o cara Ainda bem que o meu life está subindo Bom, então lembrando, sempre que o cara tiver um escudo Tem que apertar X pra poder pular pra trás dele E conseguir bater E sempre que o chefão estiver indo contra vocês Tem que apertar o X pra se defender dele também Mas Tem que apertar o triângulo pra se defender dos caras normais E vai ter mais gente aqui Por se eu estiver sozinho, cara, esse é melhor Eu procuro ir por Goroth sem causar alarme Então eu vou ter que ir no stealth, né? Ih, caramba Mas se eu for no stealth nesse cara aqui, por exemplo Aí os outros vão ver Ó, tem uma plantinha aqui pra dar o cover E vai vir um rato ali, ó Um VM Se eu pegar aquele cara ali por trás, velho Será que eu consigo? Consigo Mas aí o outro vai me ver, não? É, me viu Ih, caramba Ah, vou... Agora que eu causei a alarde Não quero saber, né? Ih, caramba Tentar de novo É, vou tentar de novo, né? É, galera Eu vou ter que procurar o cara sem causar alarde Toma, né? Tem que ir Eu vou no stealth pro lado de cara Vou tentar não ser visto por esse aqui Mas acho que se eu matar o cara aqui Os outros não vão me ver Bom, já vou... Já vou pro canto aqui E agora eu vou subir Vamos ver o que tem aqui em cima Ali o cara que eu tenho que proteger Os caras que não podem me ver estão aqui Pô, mas como que eu vou detonar esses caras? Se eu tacar uma flecha aqui Já era, né? Todo mundo fica sabendo Eu acho que eu tenho que ter paciência Esperar algum sair E ir atrás E ir matando um por um Pra depois chegar lá, né? Ó, esse aqui já tá na manha já pra matar Ih, caramba Matei um aqui Mas o outro tá aqui do lado Deixa eu ir aqui pro stealth Ó, ninguém me viu Será que eles me viram? Pô, agora os caras tão olhando pra cá os dois, velho Eu tenho que esperar eles passarem, ó Quando ficar de costas Caramba, tá todo mundo aqui, velho Beleza, matei e voltei Voltei pra cá Matei também Ih, caramba, eles pediram ajuda, velho Ah, o cara tá soando alarme, bicho Ah Não consegui impedir Agora sim, eu subi pelo outro lado Bem mais tranquilo É só eu continuar por aqui que ninguém vai me ver Aí, ó Já tô vendo mais ou menos onde é que tá meu inimigo Será que se eu jogar uma flecha ali eu causo alarde? Ó, tem uma galera lá embaixo Ó, vamos ver, né Ó, já eu vi as abelhas lá em cima da galera Os caras tão tudo avoroçados agora Bom, tem que ir pra aquele local ali, né Então vamos por aqui Que por aqui dá Ih, caramba, será que eu vou pra lá Cair daqui é uma queda cabulosa Ó, vamos tentar, né Isso, garoto Agora pro lado Pra cima Consegui, hein Vamos lá Bora, garoto, cadê você? Campo de caça Bom, tem uns caras ali Eu tenho que ir pelo outro lado Ó, tem um aqui Os caras com escudo, velho Caramba Bom, meu objetivo não é matar esses caras Meu objetivo Bom, eu vou no stealth, né, velho É o jeito Eu vou no stealth e vou libertar esse cachorro aqui, ó Ih, acho que não dá, hein Tem que atirar de frente, ó Sobe aqui Ó, os caras não me viram, mas já estão desconfiados, hein Deixa eu pegar esse aqui Porque aí eu mato um, já fica mais fácil Então eu pego o outro no stealth Tá O outro Vou na porrada mesmo Finalizei Vamos lá Tá, quem mais Tem uns caras ali, ó Tem que matar esses caras primeiro Ih, caramba, são muitos, hein Ó, um já vai no stealth Agora os outros, eu não sei Bom, os outros vão ter que ser na porrada mesmo Ó, foi tudo já, hein Opa, tem um aqui Vamos ficar na moita Soe mais um Cadê, ó Ó, eu tenho que pegar esse aqui também Ó, o cara fica contando vantagem ali Bom A princípio eu tenho que cair aqui Bora Cai aí Doze pés Cheguei onde eu tinha que chegar Pesta pressa, pressione L1 pra entrar no mundo espectral Aí, já vi L2 pra mirar Agora eu tenho que soltar o cara da jaula E acabar com esse bicho Eita, cara Não, 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 não Sai, sai, sai Que o bicho te pega Ó, ele fica com medo Pronto Eu tenho que matar ele aqui perto Toma, ó Já foi o primeiro Segundo Acho que tem mais um ou dois Pra matar ele Pronto Quebrei o braço Cortei a cabeça Pô, até que enfim, hein, velho Isso deu trabalho, bicho Ah, depois que aconteceu o poder Os relatórios de batalha Resume os acontecimentos Tá, não Não quero ver relatórios de batalha, não Ah, tá Eu sou obrigado a vida Então, vamos lá Aqui E agora eu boto dois deles Pra brigar Assim O que eu derrotei Caiu fora E o rap bag foi promovido Entendi Bom, galera Essa é a missão concluída Até o próximo vídeo Muito obrigado Valeu